oi pessoal do blog alto aqui o Fabiano Mazeu estamos aqui no campo de provas da Ford em Tatuí a gente vai fazer um teste no Ford Fiesta 2018 que teve algumas alterações a gente está testando na terra inclusive que eles mudaram a calibragem de amortecedores para mostrar que o carro está realmente mais confortável as mudanças da linha 2018 se resumiram a tecidos novos desenhos do couro e também estão no para-choque dianteiro que recebeu uma grade côncava e ele recebeu algumas novidades internas que incluindo essa multimídia aqui de 6,5 polegadas com o SYNC 3 que fez com que o carro tivesse mais conectividade eles colocaram duas USBs aqui no painel no console quer dizer mudaram mudou algumas coisas mecanicamente ele continua com dois motores é o 1.6 o Sigma 125 cavalos 128 cavalos com etanol e esse motor ele pode ser acoplado a caixa manual 5 velocidade ou a caixa automática que é o power shift a caixa de 6 velocidades a do clutch que fez com que o carro continuasse nessas duas configurações e de motor tem o motor ainda o EcoBoost o 1.0 3 cilindros de 125 cavalos com gasolina somente que tem a potência muito parecida mas o que diferencia um do outro é o torque né a disposição de torque não chega a ser o torque do polo tem 200 Nm né 20 e poucos quilogramas força e tem 170 Nm que dá um 17 e pouco é um motor legal porque tem toda a disposição do torque é o torque disponível a uma curva boa né e só que ficou devendo um pouquinho é o power shift que era aquele câmbio que agora eles não chamam mais power shift sim de câmbio sequencial de 6 velocidades o power shift é ele tá agora reformulado eles melhoraram o power shift que fez com que o carro perdesse os problemas de vazamento trepidação segundo eles solucionaram os problemas de campo tanto é que mantiveram o câmbio no carro então a as versões ficaram na SE 1.6 manual ele começa em 56.690 ele tem multimídia e ele tem farol de neblina direção elétrica é bem completinho e aí tem a versão SEL que custa 61.090 só na SEL você pode comprar um pacote com EcoBoost que aí custa mais 8.700 que dá um 69.790 a versão SEL EcoBoost é a única e lá no topo tem a Titanium que essa que nós estamos que tem um painelzinho pintado diferente umas coisinhas diferentes a multimídia tem navegador que essa é a melhor embutido que essa tá por 71.190 essa é a avaliação rápida que a gente fez é a pergunta que fica é assim será que bastou essas alterações no Fiesta para conseguir competir contra o Polo e o Argo que acabaram de chegar no mercado a gente vai saber depois né a gente vai saber depois com se vai dar ou não para o mercado bem é isso pessoal se você gostou do nosso vídeo por favor dê um joinha lá no vídeo curte a gente no canal no YouTube e qualquer coisa é só procurar a gente no www.blogauto.com.br valeu pessoal